Eu, na verdade, não tô na física por grandes ambições. Eu tô mais pelo dia-a-dia mesmo. Síndrome de virilata. Um estudante brasileiro consegue chegar em qualquer universidade do mundo e mandar ver, não tem problema nenhum, né? Tá muito em voga agora, no mundo, essa discussão sobre terras raras que são difíceis de extrair, são caras, a extração é poluente. Então, na orbitrônica, é como se fosse uma espintrônica sem precisar de terra rara. Meu nome é Tatiana Rapopó. Eu sou, na verdade, nascida em Buenos Aires, na Argentina. Então, meus pais vieram pro Brasil quando eu tinha mais ou menos dois anos de idade. Então, fui criada no Brasil primeiro, morei de criança, bem pequena. Até uns sete, oito anos, morei em São Paulo, depois mudei pro Rio. Então, fiz a minha trajetória acadêmica no Rio de Janeiro. Ainda no mestrado, eu comecei a fazer o uso de computadores. Eu acho que a parte de HPC começou a entrar mais no final do meu doutorado e depois, quando eu já era professora. Eu trabalho com física computacional, que é basicamente utilizar os computadores pra cálculos que a gente não consegue fazer de outra forma, né? Então, a gente realmente precisa do computador, muitas vezes pra simular condições físicas e outras vezes, simplesmente pra fazer cálculos extensos que não poderiam ser feitos de nenhuma outra forma. Isso se costuma chamar de uma área física computacional. Mas, na verdade, dentro de um instituto de física, dificilmente tem um departamento de física computacional. O que acontece é que, em várias áreas diferentes, tem gente que trabalha com física computacional. No meu caso, eu trabalho com física de materiais, eu trabalho com propriedades quânticas de materiais, então eu uso os computadores pra estudar esse tipo de propriedade. Então, hoje em dia, eu tenho um software aberto, que eu desenvolvo com uma equipe de vários países. Mas antes de existir esse projeto, eu comecei a fazer também HPC com placas de vídeo, quando ainda era um começo de vida nisso. Ainda na UFRJ, comprando... A gente tinha um cluster bem caseirão, a gente comprava os PCs e enchia de três, quatro placas de vídeo. Mas eu faço cálculo de transporte quântico em novos materiais usando HPC. Então, basicamente, isso que eu fiz ao longo dos anos. Nos últimos seis, sete anos, eu comecei a me dedicar a uma área bem nova na física, chamada orbitrônica. Pra explicar um pouco o que é orbitrônica, a gente tem que pensar um pouco na espintrônica. Espintrônica é uma área já bastante conhecida na física. A gente também tá interessado nas propriedades de spin dos elétrons. Então, vai querer controlar o fluxo de elétrons, propriedades magnéticas, ou simplesmente controlar essa característica dos elétrons, que eles também têm, que são os spins. E isso é usado em magnetismo, é usado muito em computação, porque os discos, os HDs mais antigos, usavam pra fazer leitura. Os discos eram magnéticos, né? E pra ler um beat, se usa exatamente essa propriedade espintrônica, que é a resistência de um sistema. Quando eu passo uma corrente, muda dependendo da magnetização desse pequeno pedacinho do disco rígido. Então, a forma de leitura no disco rígido já usava a espintrônica. O prêmio Nobel de Física saiu pra quem descobriu isso. Mas a espintrônica continua se desenvolvendo, tentando também fazer uma coisa que é a gravação de dados, usando também propriedades de spin. Isso tem que ser desenvolvido mais hoje em dia. Tem também uma área da espintrônica que é neuromórfica, que é tentar imitar o funcionamento do cérebro pra fazer novos chips, né? Também é uma área que tem se desenvolvido. Hoje em dia, né? Várias dessas memórias RAM, essas M-RAM, elas são feitas também usando espintrônica. Então, a gente usa esses relógios, né? Que tem lá pro batimento, bom, lá dentro tá cheio de espintrônica. Então, espintrônica é uma coisa que tá aí na nossa vida, desde sempre. Agora, pra manipular essas propriedades de spin em sistemas que não são magnéticos, a gente precisa das terras raras. E tá muito em voga agora, no mundo, essa discussão sobre terras raras, que são, como o nome diz, são pouco abundantes no planeta. Então, são difíceis de extrair. São caras, a extração é poluente e tem uma briga agora geopolítica por essas terras raras. Então, na orbitrônica, a ideia é, em vez de usar a propriedade de spin dos elétrons, usar a propriedade orbital, ou seja, a órbita desses elétrons em torno deles mesmos, dentro de um sólido, exatamente pra fazer uma coisa que se faz com spin. Qual seria a vantagem de se usar esse tipo de propriedade dos elétrons em vez de usar o spin, é não precisar fazer uso desse tipo de material. Então, é como se fosse uma spin trônica sem precisar de terra rara. Então, a ideia nessa área de spin trônica é exatamente conseguir fazer gravação e leitura de dados usando menos energia. Agora, o quão viável isso vai ser, isso é muito difícil pra mim de prever. Aí tem uma parte que sai da fronteira da física pra engenharia. E não é muito a nossa praia. Na física, a gente estuda esses fenômenos, às vezes os mais diversos, mas depois vai ter que ter alguém pra julgar o quão eficiente é isso do ponto de vista energético, se também o processo de fabricação daquilo vai ser eficiente também, porque às vezes pode ser bom do ponto de vista da energia, mas o processo de fabricação vai ser muito difícil. Como eu, essa área de orbitrônica, eu estava desde o início, realmente é uma área que eu quero ver crescer. Quero ver onde vai dar. Depois, também, né, acho que de resto, não tanto. Eu quero mais um dia a dia, continuar formando gente e me divertir com o que eu faço. Não tenho grandes ambições. Eu, na verdade, não tô na física por grandes ambições. Eu tô mais pelo dia a dia mesmo. Fiquei muitos anos como professora na UFRJ e em 2019 eu pedi uma licença sem vencimento e fui pra Portugal. Tem coisa de três meses eu voltei pro Brasil. Aí eu tinha feito um concurso pro CBPF e agora eu sou pesquisadora titular no CBPF, que é onde eu tô. Aqui eu moro relativamente perto, moro no Flamengo, então eu venho de bicicleta. Mas eu venho de bicicleta pública, deixo a bicicleta aqui na esquina, trabalho. Cientista, eu acho que tem uma flexibilidade, né, pro trabalho. Não é uma profissão. tem as vantagens e as desvantagens de não ser uma profissão de oito ou cinco, né? Não é. Ela ocupa a sua cabeça nos fins de semana, mesmo que você esteja fazendo uma trilha, pode ser que você esteja fazendo uma trilha pensando num problema que você não resolveu de física. Mas, ao mesmo tempo, nada impede, né, de... durante uma tarde, você também não se dedicar àquela pesquisa, se dedicar a uma outra coisa, né? Não é uma questão tão séria, assim. A gente tem uma certa flexibilidade. Posso trabalhar no final de semana e não trabalhar tanto num dia de semana. Mas, depois, a gente tem que cumprir uma série de coisas que... né, e tem números e tudo que são pedidos por um cientista. Mas acho que a gente tem uma certa flexibilidade no trabalho que é interessante, né? E é um trabalho informal também, né? Então, eu, por exemplo, acho que eu não conseguiria estar numa empresa que eu tivesse, que tá vestida de uma certa maneira sempre, todos os dias. É... Tivesse um chefe, assim, uma chefe, um esquema de trabalho montado. Aqui, não. É... Meio que eu faço meu esquema de trabalho, tenho uma flexibilidade. Claro que tem grupos maiores. No meu caso, realmente, eu sou a chefe, minha chefe. e mais ou menos decido, né? Como é que eu vou fazer minha pesquisa, meu dia a dia, o que for dar mais ênfase, menos. Eu sempre gostei muito de fazer caminhada, trilha. E a verdade é que, durante alguns anos, a física me tomou um pouco esse tempo. Principalmente, quando eu tava fazendo pós-graduação, começo da carreira, eu não tava com tanto tempo pra fazer isso. Mas, e também por questões pessoais, né? Também, é... Tive filho, tenho um filho de 13 anos. Quando meu filho era pequenininho, também não era uma coisa que dá pra fazer muito. Mas nesse período que fiquei em Portugal, por exemplo, é uma coisa que eu voltei a desenvolver bastante. Então, eu gosto muito de fazer caminhada, trilha, adoro tomar banho de cachoeira. Então, é uma coisa que eu tento fazer com uma certa frequência. Agora, tô em transição, chegando no Rio. Não fiz muita trilha ainda, mas tenho pretensões de fazer. depois, eu também gosto de sair pra dançar. Sou uma pessoa, como outra qualquer. Vou pra Bahia no Carnaval, costumo ir com alguns amigos pra Bahia no Carnaval. Fui esse ano, passei Carnaval no Salvador. Então, eu sou uma pessoa que gosto bastante de música popular. E quando eu digo popular, vai do jazz ao funk, adoro um funk também. Então, eu gosto de sair pra dançar, gosto de ir pra show. Tenho uma vida social até bastante agitada, eu diria. A ambição, sei lá... É ir pra Machu Picchu. Tenho várias ambições do ponto de vista de caminhadas que eu queira fazer, lugares que eu queira visitar. Então, ainda quero... Apesar de ter viajado pela América Latina, eu não conheço Machu Picchu, quero ir a Machu Picchu. Quero viajar aqui pelo Brasil. Já conheço alguns lugares da Amazônia, mas... Enfim. Eu acho que ser cientista me tornou mais pragmática. Não tem como fugir disso. Talvez mais organizada também. Eu era uma pessoa mais organizada. Eu acho que o fazer científico tem processos. A gente tem que respeitar esse processo, a ordem com que as coisas acontecem. Porque eu sou uma pessoa mais alternativa, não sou tão focada. eu acho que me ajudou nesse lado. Mas me fez uma pessoa mais pragmática, com certeza. Não tem como. Por outro lado, eu acho que também me fez... É, me fez conhecer o mundo, né? Eu acho que ser cientista te ajuda muito a conhecer o mundo, como é que ele mais ou menos funciona. Você acaba convivendo com pessoas de todos os lugares do mundo, várias outras culturas. Então, abre muito a cabeça, eu acho. Eu acho que a pesquisa do Brasil é de muita qualidade, pra falar a verdade. eu acho que o Brasil tem pesquisadores muito bons. Quando eu comecei na física, quando eu tava terminando meu doutorado, eu acho que, no mundo todo, o pesquisador brasileiro ainda não era. As pesquisadoras também não eram tão respeitadas quanto hoje. Eu acho que, hoje em dia, no mundo inteiro, se entende que tem muitos pesquisadores brasileiros de alto nível. a gente tem até uma estrutura de financiamento. O que falta mais é uma coisa de continuidade, né? Tem muitos altos e baixos, e isso, às vezes, complica um pouco. Mas tem um pouco de síndrome de vira-lata, muitas vezes, os estudantes... Outro dia, tava dando um seminário pra um público, né? Mais geral, na nave do conhecimento, um lugar aqui. E me perguntaram isso, né? Como é que... Umas crianças, né? Como é que... É, podia comparar. Eu falei, gente, síndrome de vira-lata. Um estudante brasileiro consegue chegar em qualquer universidade do mundo e mandar ver. Não tem problema nenhum, né? Além de fazer, né, minha pesquisa, eu tenho um projeto que já tem mais de 10 anos que chama Tem Menina no Circuito que incentiva meninas no ensino médio a se interessarem por ciências exatas e tecnologias. Então, inclui computação aí. Esse programa começou em 2013, mais ou menos, com poucas meninas. A gente só trabalha em escolas na região periférica do Rio de Janeiro. Então, a gente trabalha na Baixada Fluminense, trabalha também na Zona Oeste, também trabalha numa escola na Rocinha. Hoje em dia, o projeto tá em seis escolas diferentes. Então, atende lá bastante meninas. A gente faz uma série de atividades com elas e a ideia é incentivar elas a entrar pra universidade. Primeiro era incentivar a fazer ciências exatas. e depois a gente viu que aonde a gente estava trabalhando, o mais importante era incentivar mesmo a entrar pra uma universidade. O CNQPQ lançou um edital pra mulheres na ciência voltado pra trabalhar com escolas públicas. E não podia ser qualquer escola pública, tinha que ser uma escola pública de uma lista de escolas. E eram escolas em regiões com IDEB baixo. A gente foi incentivado pelo governo, mas foi uma sementezinha que deu certo, porque depois acabou o financiamento do governo, teve momentos que não teve financiamento, a gente teve financiamento de ONG, a gente teve financiamento da Nature, ou seja, o financiamento foi mudando, mas o projeto ficou. E aí esse projeto cresceu e tá aí com os seus 11 anos, 12, 12 anos. Eu acho que na ciência, não é só na ciência, a gente não sabe muito bem pra onde a ciência vai andar. Então o mais importante é fazer o que a gente gosta mesmo, com empenho, mas buscar o que realmente a gente tem interesse em fazer, o que desperta a nossa curiosidade, investir naquilo que desperta a nossa curiosidade, sem pensar tanto no que vai dar no futuro. Eu não tinha ideia, não sabia se eu ia virar professora, se não ia, mas a coisa vai indo, eu acho que é no meio do caminho que a gente vai descobrindo o que a gente quer, o que a gente tem vocação. E hoje em dia, a física tem uma vantagem, quando eu fiz graduação em física no Brasil, eu acho que o único caminho era ir pra academia. Mas a verdade é que a nossa carreira tá muito valorizada no mundo, até pela versatilidade, então essa coisa toda da inteligência artificial trouxe isso, e a ciência de dados trouxe a valorização da carreira científica e eu acho que física em especial. Então, tem muitos dos meus alunos, das minhas alunas que hoje em dia estão na indústria mesmo, fazendo trabalhos super interessantes de pesquisa, mas nessa parte de desenvolvimento de algoritmo, de tratamento de bases de dados muito grande, então tem toda uma área aí pra quem escolhe estudar ciência e explorar. Música Legenda Adriana Zanotto